Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Forza Horizon 3, do Forza Tom é claro né pessoal E é o seguinte, eu já vou mostrar para vocês os desafios, esse aqui vai ser o carro do prêmio aí, a Lamborghini Sexto Elemento E eu acredito que já vai ser o terceiro Forza Tom aí né, segundo ou terceiro Forza Tom que vão presentear aí a Lamborghini Sexto Elemento Pessoal, eu fiz esse design básico aí do Batman tá, se vocês quiserem fazer o download lá tá disponível Tá compartilhado lá esse design, você pode ir lá fazer o download Pessoal é o seguinte, olha só, quais são os desafios né, aí do Forza Tom Complete uma aventura online para receber três sorteios né, olha só, você vem aqui né, aventura online e aventura online, aventura personalizada, enfim Você é só participar, não precisa você vencer tá, só participar aí concluir É claro que você vai ter que concluir da primeira à quarta corrida tá pessoal, não vai entrar na metade e ia falar, mas eu concluí lá Não, tem que jogar as quatro corridas tá, do campeonato E é o seguinte, história de caçada, realize cinco habilidades de passagem tripla Para você fazer isso, qual que é a minha dica né, é colocar no fácil aqui tá pessoal, criar uma corrida, um campeonato né E aí você vai em configurações, dificuldade, e aí você coloca tudo aqui no piloto novo aqui né, iniciante, new racer né, enfim Deixa aqui bem no básico, para você ter vantagem lá na hora da largada Na hora que tiver lá no grid, você sair em velocidade, você vai ultrapassar ao menos três pessoas tá, três carros E aí você vai conseguir aí né, desbloquear esse desafio aí do Forza Tom É claro que vai ter que fazer isso cinco vezes tá, mas é simples, cinco corridinhas que você jogar, conseguir ali no grid de largada Você já vai conseguir aí 80 mil de XP Tá, vença um campeonato para ganhar Lamborghini sexto elemento né Pessoal, é simples, você só vai precisar criar né, o campeonato E aí conclui, conclui né, legal tá sabendo É o seguinte, você só vai lá, cria né, o campeonato, deixa uma volta em cada corrida No mínimo são três eventos né, três corridas E aí você coloca uma volta lá, você consegue concluir rapidamente aí e ganhar Lamborghini sexto elemento tá E aí instale um kit Rocket Bunny para ganhar 55 mil de XP tá Eu tô aqui com a BMW M3, é possível tá, instalar Ela não é edição Horizon, edição normal que você pode comprar aí na concessionária né E eu vou mostrar pra vocês que dá pra instalar tranquilamente É, hoje tá difícil hein Vamos lá Oficina aprimoramentos tá, iKits de carroceria predefinidos Não é necessariamente utilizar a BMW M3 tá, você pode utilizar outro veículo Acredito que aquele Dodge Charger Hellcat, eu acho que você consegue aquele lá de Drift também O Nissan GTR edição Horizon que já teve aí fora da tom dele Eu acho que você consegue também instalar É simples, você só vem aqui, instala e já era tá Eu não vou instalar porque senão vai cobrar de mim um preço legal ali depois tá Então, quer dizer, não, acredito que não Bom, só de você instalar assim, tá Você já vai conseguir lá a premiação Bom, então é isso aí pessoal, esse Forza Tom foi bem básico É isso aí, essa é a dica que eu tinha pra ajudar vocês Se você tiver outra dúvida, só deixar aí no campo dos comentários que eu vou te ajudar Bom, então é isso aí pessoal, obrigado pela visualização E até meu próximo vídeo Tchau Tchau